Fotografias não são imposições dos fatos, são escolhas do fotógrafo. Eu escolho o que eu vou fotografar. Então, se eu decido fotografar o exército A, o exército B, é óbvio que eu estou lhe fornecendo, você leitor, imagens do lado A ou do lado B. A questão é uma questão ética. É que você, fotógrafo, tem que saber, ou tem que se conscientizar, ou tem que ficar lembrando o tempo todo de que você está de um lado só da história e você tem que tentar neutralizar isso nas suas imagens. As fotos certamente têm um impacto no imaginário coletivo das pessoas. As pessoas precisam de uma espécie de gatilho, de humanização, às vezes. Elas precisam dar rosto para uma situação, entender que existe uma pessoa ali para compreender a gravidade de um fato. E o fotojornalismo tem esse poder.